Olá, queridos rapazes, Senhor Jesus! Olha eu aqui entrando sem avisar, mas com uma palavra da parte de Deus para o teu coração. Pega aí a tua Bíblia se você pode, vamos fazer a leitura de um versículo. E eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração de uma maneira linda. Olha só, abre aí em João, capítulo de número 3 e versículo de número 27. João, capítulo 3, versículo de número 27. Deus, ele tem uma palavra ao teu coração. Olha só, João respondeu e disse, O homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Sabe o que é que essa palavra está revelando aos nossos corações? Que Deus, ele nos especifica muito bem de qual é o nosso remetente. Ele nos alerta de onde que nós devemos esperar e receber alguma coisa. Olha só o que é que o versículo diz. O homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Sabe o que é que significa para mim e para a tua vida? Que aquilo que nós esperamos e aquilo que nós recebemos deve vir de lá. Deve vir da parte do Senhor. E por vezes o inimigo tenta vir contra a nossa vida exatamente nessa área. Sabe o que é que oferecendo as migalhas dele. Porque ele sabe que sempre que nós abraçarmos algo que Deus não reservou para a nossa vida, nós perdemos algo que o Senhor havia separado para nós. Sempre que você quiser algo que Deus não lhe deu, você vai perder alguma coisa que ele tem para você. Olha só, a Bíblia diz que lá no Egito, José, ele tinha duas opções. Ou ele abraçava a mulher de Potifar que estava se jogando na frente dele. Ou ele abraçava os sonhos que Deus havia colocado em seu coração. E a Bíblia diz que para abraçar os sonhos, ele teve que renunciar aquilo que estava vindo da parte do inimigo. Para abraçar aquilo que é de Deus, a gente tem que renunciar aquilo que vem do homem e que também vem da parte do inimigo. Sabe por quê? Porque nós temos que saber muito bem de onde que nós devemos receber alguma coisa. A Bíblia diz que José renunciou aquilo que vinha da parte do inimigo para tentar fazer com que ele perdesse o foco. E quando ele renunciou à mulher de Potifar, a Bíblia diz que mesmo pagando um alto preço pelas suas atitudes, porque a investida de Satanás contra a nossa vida é grande, ainda assim, no final de tudo, Deus honrou a sua fé e realizou cada sonho que havia no seu coração. Olha o que é que Deus manda lhe dizer. Para abraçar aquilo que vem de Deus para a tua vida, você vai ter que renunciar aquilo que vem do mundo. Para abraçar aquilo que vem dos céus para a tua história, você vai ter que renunciar aquilo que vem da parte do inimigo. E por vezes não é fácil dizer não para aquilo que salta aos nossos olhos. Muitas vezes não é fácil dizer não para aquilo que a nossa carne quer. Muitas vezes não é fácil dizer não para aquilo que o nosso coração deseja. Seja forte, abrace aquilo que o Senhor está lhe entregando e renuncie aquilo que o inimigo está te oferecendo. Por quantas vezes o inimigo quer que você abra mão daquilo que o Pai lhe deu, para que você venha agarrar aquilo que ele quer. A Bíblia diz que Nabote tinha uma vinha, uma vinha boa, frutífera. E a Bíblia nos relata que Acabe, um rei idólatra e perverso, ele se encanta com a vinha de Nabote, a ponto de colocar preço nela, dizendo, me dá a tua vinha e pega aqui a minha oferta. Sabe o que é que ele estava fazendo? Ele estava dizendo, abra mão daquilo que você recebeu dos seus pais, para abraçar aquilo que eu tenho para te dar. Quantas vezes o inimigo está fazendo isso na nossa vida? Está dizendo, abra mão daquilo que o Pai te deu, para abraçar aquilo que eu tenho para te dar. Mas lembre-se sempre de uma coisa, o inimigo sempre terá migalhas para você. Ele nunca vai lhe dar algo que realmente vale a pena abraçar. Então de imediato, diante da oferta, faça como Nabote. Abra a boca e diga, ai de mim, se eu abrir mão daquilo que o meu Pai me entregou. Eu não vendo, eu não troco, eu não dou, porque foi Ele quem me deu. E se preciso for, até a minha vida eu entrego para defender aquilo que Ele colocou nas minhas mãos. Olha só o que é que o Papai manda te dizer neste momento. Se preciso for, renuncie até mesmo o teu querer, a tua vontade, a tua própria vida. Mas não abra mão daquilo que o Pai te entregou. Não abra mão daquilo que Deus colocou na tua vida, para abraçar aquilo que o inimigo quer te dar. Não renuncie àquilo que o Senhor te confiou, para abraçar aquilo que o inimigo está te entregando. Sabe por quê? Porque enquanto o inimigo reservou migalhas para a tua vida, o Senhor já tem preparado banquete. O Senhor já tem preparado algo maior, já tem preparado algo melhor. E vale a pena suportar as investidas de Satanás, porque Deus Ele honra a tua fé. Não receba nada que não venha do Senhor. Não receba nada que não venha da mão de Deus. Suporte, suporte esse processo, suporte essa espera, porque no tempo certo você vai entender. Por que que o Senhor estava aos teus olhos humanos, porque Ele sempre vem no tempo certo, e estava demorando tanto. Sabe por quê? Porque Ele estava caprichando naquilo que é teu. Ele estava preparando a tua bênção por completa. Ele estava montando a tua mesa do banquete. Vale a pena esperar em Deus, para receber somente aquilo que vem da palma da mão dEle. Renuncie o que você tiver que renunciar. Abra mão de amizades. Abra mão de pessoas que só lhe levam para o lado contrário daquilo que Deus quer para a tua vida. Abra mão dos seus desejos. Abra mão dos seus sonhos. Mas não abra mão de receber aquilo que vem da mão de Deus. abrace a vontade do Senhor e você vai ver que Deus irá honrar a tua fé de maneira sobrenatural. A Bíblia diz que o salmista abriu a boca e falou que até no deserto tem mesa preparada, meu filho, diante dos inimigos. É, então não te rende, não. Tá difícil, tá. Tá dolorido, tá. Tá complicado. Só você e Deus sabe o que é que você está passando. Mas o Senhor, Ele manda te dizer, suporta, suporta. Sabe por quê? Porque Deus é aquele que honra a tua fé e quando Ele quer, até no deserto Ele monta mesa. Até no deserto Ele prepara banquete. Até no deserto Ele honra os Dele. Porque Deus não é Deus de entregar a migalha para ninguém. Quando Ele se levanta para providenciar, Ele providencia a bênção por completa. Então espera, Deus não te dá nada pela metade. Não vai ser pela metade. Não vai ser no meio termo. O Senhor manda te dizer o que Ele tem para você e a sua casa é bênção completa. É banquete completo. Mas enquanto você espera, Satanás vem com as Dele, dizendo, olha aqui o pratinho de lentilha. Olha aqui o preço pela tua vinha. Olha aqui a mulher de Potifar. É, mas enquanto você espera, você vai renunciando a toda a proposta do inimigo. Porque você sabe que algo tremendo da parte de Deus já está chegando para a tua vida. Porque você sabe que algo extraordinário da parte do Senhor já está vindo para você. E não vale a pena abrir mão daquilo que vem da mão do Senhor para abraçar aquilo que vem da mão do inimigo. Então permaneça com a tua fé firme e forte. Para quem estava fraquejando, para quem estava pensando em retroceder, ponte de pé novamente, renuncia e espera. Porque o Senhor vai surpreender o teu coração e vai surpreender a todos aqueles que conhecem a tua história. Olha, quem pensou que ia te ver comendo migalha vai sair com a cara no chão. Porque vai ter que te ver comendo banquete. Vai ter que te ver com a mesa posta. Vai ter que te ver sendo honrado por Deus. Agora o Senhor ele traz ao meu coração. Olha só, quem pensou que ia ver Mefibosete a vida inteira lá em Lodebá teve que contemplar. Ele ontem no banquete do rei. Quem pensa que vai te ver a vida inteira aí em Lodebá vai ter que te contemplar na mesa do rei comendo pão com ele, sendo honrado por ele. Então espera, minha filha, espera, meu filho, porque o Senhor já está preparando algo extraordinário para surpreender o teu coração. Renuncia, seja firme, seja forte, não ceda, porque Deus vai honrar a tua fé. Guarda aí esta palavra, mas guarda ela com fé para que você não venha retroceder. Guarda ela com fé para que você venha esperar o tempo do Senhor na tua história. E acredita, vale a pena esperar. O inimigo tem migalhas, mas Deus tem banquete. E vale a pena esperar pelo Senhor. Amém, queridos? Glória a Jesus. Que papai abençoe poderosamente a sua vida, a sua casa, a sua família. Compartilhe esta mensagem com quem você é sentido a parte de Deus no teu coração. Tenho certeza que vidas serão alcançadas e edificadas com a sua vida que vai compartilhar esta mensagem. Tá certo?